Ainda falando do óleo, já puxando um pouco para a parte de inspeção, como que você se recomenda a inspeção de vazamento no acoplamento? Como ele está operando em alta velocidade, alta rotação, talvez não é perceptível, né? O óleo em um pequeno vazamento. Então, existe alguma forma que vocês se recomenda, como que vocês fazem essa inspeção de possíveis vazamentos? O pessoal usa muito a folha, como você falou, né? Ali você tem como ver. Ou no estroboscópio. Aqui é exemplo da partida do que ocorreu, né? Um pequeno vazamento e ele vai marcar. Então, se você vir com a folha, você vai perceber que ele está vazando. Aí, você tem que parar. Se estiver vazando em algum pujão, você vai ver que vai ficar sempre marcado. Então, você tem que retirar esse pujão fusível e trocar. Monta novamente e faz o mesmo teste novo com a folha para ver se está tendo vazamento. Então, ótimo. É isso aí. Então, se você tiver uma folha, um papelão, você vem para o foro até da proteção, né? Tem que ver como que é a proteção e ver se ela vai estar molhada, né? Do óleo ou úmida. Excelente. Bom.